E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô bem de boa, apesar de eu tá me recuperando aqui. Eu acabei de fazer uma cirurgia de dente do siso e tem aí, acho que, quatro dias ou três dias. Eu sei que, mano, o negócio aqui tá dando uma dorzinha, tá um negocinho chato, viu? Mas, rapaziada, isso aí é uma coisa que eu acho que muita gente que me assiste aqui já passou por isso, já teve que tirar algum dente, teve que fazer algum procedimento aí na boca. E eu espero que isso aqui se melhore rápido, né? Eu acho que vai melhorar rápido. Afinal, os dias tão passando, eu tô me cuidando, eu tô tomando remédio certinho, dormindo bem. Então não tem o que dar errado. Tem pra dar errado e tá dando errado aqui, é a seguinte coisa. Cês sabem que eu quero comprar um carro novo. Só que, mano, eu acho que eu tô duro. Porque todos os carros novos que eu penso, fica aquele ar de interrogação, né? Eu tô aqui com a Porsche, né? É o meu carro mais novo atualmente. E eu confesso pra vocês que eu não tenho vontade de vender a Porsche Panameira. Eu gosto muito desse carro. É um carro, assim, onde eu tenho me divertido bastante, sabe? Fala aí, Miguel. Mano... Beleza ou não? Você tá de boa? Eu tô de boa. Tá de boa. Hoje eu tô muito de boa, mano. Tá de boa. Será que a rapaziada tá de boa? Deve estar de boa. Você não acha que... Dá dó de vender a Porsche Panameira, trocar ela por outro carro, não dá? Demais, velho. É um carrão demais, né? É um carro esportivo, confortável. Então, mano. Forte. Tá lindo agora com essa cor. Dá dó, mano. Dá dó, dá dó, dá dó. Ó, tá aqui, rapaziada. Tem até um negócio aqui que eu comprei. Antes de eu mostrar esse negócio aí de carro pra vocês. Vou mostrar esse aqui que eu comprei, mano. Comprei esse aqui que eu vi lá no TikTok, mano. Era uma bolinha que diz que volta voando pra sua mão. Será que funciona, mano? Opa, tem um cabo aqui, ó. Um controle remoto. E, ó. Um botãozinho bem aqui, ó. Vê, como que liga? Opa. Aí, ó. Ó. Tipo, será que funciona, Miguel? Será? Ai! Eita, ó o dedo. A hélice. Mano, eu vi que isso aqui, tipo, vai e volta, velho. Vamos ver se é verdade. Volta, volta, volta. Ih, não voltando agora. Olha lá, ficou maluco. Ei, meu Deus do céu. Ai! Nossa, onde que ela veio parar? Para, mano. Para! Para, meu Deus do céu. Ué, que gana não para? Ué, velho, não tá funcionando o controle? Pega pra aí, velho. Ué. Ai, dá medo de pegar e coisar o dedo. Ah, agora ela parou, né? Mano, é cabulosa, né? Fala aí. Que louco, hein? Ó, vamos tentar de novo. Eu acho que eu tenho que jogar ela rodando, não tem? Será? E doidou de novo. Ó, mas parece que o controlinho não tá parando direito. O controlinho tá sem pilha. Nossa, foi pra lá de baixo da caminhonete. Tá com pilha assim? Tá com pilha? Ai, ai, ai. Que cagado, hein? Vou tentar mais uma. Tento pro outro lado, vai que é o vento. Será? Uia? Ah, mas não volta? É. Será que ela tá com pouca energia? Ah, parece que ela tá mais... É, deve estar com pouca energia. Acho que ela tá meio fraquinha, não tá? Tá meio fraquinha. Mas, ó. Ixi, agora até acabou. Hã? Agora até acabou a bateria. É, acho que acabou a bateria mesmo, hein? Não. Vamos fazer o seguinte. Vou mostrar pra vocês, rapaziada. Que eu quero trocar de carro, mas eu acho que eu tô duro. Porque vou mostrar, assim, alguns carros que eu tenho vontade de ter, né? Que... Meu corpo fala, nossa, esse carro com você combinaria muito. Porém, a gente tem vários porém, né? Como eu gosto de compartilhar tudo aqui da minha vida, a respeito dos meus projetos, planos com vocês, por isso a gente vai fazer esse vídeo. Chega aí. Vem cá. Deixa um likeão aí e se inscreve aí no canal também, beleza? Vem cá. Rapaziada, ó. Olha pra vocês verem, mano. Como que... Na hora que eu abro aqui, ó. O anúncio, abre motos. Eu falo, mano, eu tô duro. Esse aqui é os carros que tem aqui, ó. Na minha cidade, né? Os mais próximos. Porsche KN, Audi RS5, Audi Q7, BMW X3, M3, Q8, R8, M3 Competition. Mano, altas naves, né? Mas vocês estão ligados que meu sonho mesmo é uma Ferrari, rapaziada. É uma Ferrari. E, ó. Esse Ferrari que tem à venda aqui, ó. 2 milhões, ó. E pedrada, meu amigo. 2010, hein? Ainda falta uma cota muito grande, mano. Tipo, entre a Panameira e um carro desse. Até que surgiu a proposta lá na praia, né, rapaziada? De um cara com a Ferrari 458. Mas ele queria que eu pagasse a diferença parcelado sem transferir o carro pro meu nome. E eu não confiei. Você confiaria aí, amigo? É, mas com certeza não. Não confio não, rapaziada. Porque, mano, isso aí, velho. Você é louco. Do mesmo jeito que você acha que você tá ganhando, você vai e perde, né? Então, olha aí a nave, tio. 2,250 aqui, ó. Ferrari Zona Itália. Tô duro. Tô duro. Mano, quero esse carro, mano. Quero o carro aqui, mas eu não... É, mano. Outro carro que é meu sonho também. E é um carro bem carinho. É a Lamborghini Aventador, né? Olha a Lamborghini Aventador. Olha o preço aqui, ó. Temos aqui uma SVJ no Brasil. 0KM. 8.989.000. E tem a Aventador aqui, que é a... Acho que é a normal. 2012, branca. Vamos dar uma olhada. Olha a SVJ, mano. Essa aqui deve ser exclusivaça. Ó. Ultimate 001 de 350. Será que é a primeira? Caraca, de 350 unidade? Caraca, velho. Só se for, mano. Porque pelo preço pode ser? 8.890.000. Olha a interna. Mano, aqui é um ronco V12 que... Rapaziada. Na minha opinião, não tem ronco de carro mais bonito. V12, pra mim, é o ronco mais bonito. Essa lâmpada que tá fora de base, velho. Cê é louco, mano. Deve ser o número 1 mesmo. Ó. Aqui, ó. LP700. Essa daqui é mais básica que aquela. Aquela ali é a SVJ. É a pica de linha. 4 milhões, mano. Nossa, aí que bagulho cabuloso, rapaziada. Olha o aerofonezão. Nossa senhora. Será que um dia a gente chega lá, tio? Olha. Que nave, hein, mano. Que nave. O multimídia dela é meio robusto. É meio... Pouco simples, né? Porque esses carros... Eles... O negócio deles é a pegada esportiva. Não é aquele negócio totalmente digital. Cheio de botão. Olha essa traseira, meu amigo. Rapaziada. Ah, eu tô... Ah, não. Eu tô duro aqui mesmo, mano. Como que eu queria, velho. Poder realizar um sonho desse, hein? Lamborghini Aventador. E tem a Huracan que vem depois. Mas... A Aventador tem um ronco, assim, surreal, mano. Ó. A Huracan também, ó. Tem Huracan caro aqui, ó. 2021, 22, 5 e 800. Tá? Jamais. Porque é o modelo mais básico. Que dá pra falar que é menos. Ó. 3 milhões, 850. Azul bebê. Olha essa azul, mano. Ai, caramba. Olha que coisa linda, mano. Nossa, muito linda. Será que essa cor é original? Ó. Meio que corresponde ali com a costura dos bancos. Sei não, hein? Parece até original, ó. Nossa. Mano, eu queria... Tá falando bem mais alto, velho. Por causa do dente aqui, rapaziada. Dá meio difícil, hein? Ó. Tem aqui, ó, uma branca. Lá na boca máfra. Essa aqui, essa aqui dá pra não ir visitar, hein? Essa branca. Nossa, que coisa linda, hein? Mano, mas a Aventador... É... Pra mim é de outro planeta. A interna é bem parecida, né? Das duas, né? Não muda muito, não. Não muda muito a interna das duas. E o motor muda. E, ó, uma Aventador 2011-12, custando 4 milhões. Uma Lamborghini Huracan 2019, 3 milhões e 400. Dá uma diferença, assim, não muito grande. Porém, de ano, eu acredito que dá uma diferença boa de ano. O que você acha, Miguel? De ano? De ano dá uma diferencinha boa, né? De 2011 pra 2019 dá 8 anos. 8 anos. 8 anos, hein? É, só que Aventador é V12, né, rapaziada? E o ronco da V12... Sensacional. É assim. A da V10 já é diferente. Lembra o ronco ali do R8, de outros carros assim, sabe? É, mano, essa conclusão aqui é só pra não ir ver que não é que tá duro mesmo. Tá duro mesmo, hein? Aí, rapaziada. Qual será que vai ser o carro dos meus sonhos que eu vou conseguir realizar mais próximo? Qual será? Ferrari 458? Aventador? Huracan? McLaren? Um helicóptero? Deixa aí nos comentários. Comenta aí pra mim. Vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou me recuperar aqui do dente. Vou ver se eu consigo fazer um teste social na rua ainda hoje. Vamos tentar. Vamos tentar. Mas meu dente aqui tá difícil. E, com breve, tô de volta. Lembrando que tá saindo vídeo aqui no canal todo dia, no meio-dia, o outro seis horas da tarde. No meio da tarde também, às vezes, tá saindo shorts. E os shorts saem também junto com meus vídeos lá no TikTok e no Reels. Se você não me segue no Instagram, é Mike Moraes. E se você não me segue no TikTok, é Mike Moraes Oficial. Vai lá e me segue. Beleza? Bom, eu indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E até a próxima.